Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse domingo, terceiro domingo da Páscoa, nesse dia 18 de abril de 2021. Viva de Coriezo, percor Maria. O Evangelho de hoje, de Lucas capítulo 24, versículo 35 a 48, o contexto aqui é depois do Evangelho de Emmaus, onde Jesus encontra com os dois discípulos no caminho para Emmaus e eles reconhecem Jesus ao partir do pão. O versículo 35 do Evangelho começa dessa seguinte forma. Jesus, então, quando os discípulos voltaram para Jerusalém, o Cleofas e o outro que a gente não sabe o nome, eles, então, foram, avisaram a Pedro, avisaram aos outros apóstolos que Jesus tinha ressuscitado e eles tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Nesse momento, Jesus, quando ainda estava falando, versículo 36, Jesus apareceu no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Essa paz é o primeiro dom do ressuscitado. Como dizia Santo Agostinho, a paz é a harmonia na ordem. Essa paz que o teu coração deseja e que o meu coração deseja é mais uma paz inquieta. Por isso, no versículo 37, diz assim, Meus irmãos, com esses versículos que nós acabamos aqui de ler, de meditar, Hoje, o nosso tema é o pensamento da eternidade. Como dizia Santo Agostinho, Magna Cogitácio é o pensamento magno. Qual que é o pensamento magno que, nesse pós-Pascal, nesse pós-Ressurreição, nesse tempo que nós estamos vivendo, Qual que é o nosso pensamento máximo a não ser a eternidade? A não ser a eternidade. E esse pensamento da eternidade, de viver eternamente no céu, você observa que esse pensamento moveu a vida de muita gente, moveu a vida de muitos santos, moveu a vida de muitos anacoretas, pessoas que largaram, pessoas que entraram no claustro, jovens que consagraram a vida, você que é consagrado, eu que sou consagrado. Esse pensamento da eternidade moveu casais a viver um casamento santo, a se unirem, a estarem juntos. Quantas vezes eu vejo isso nos casamentos, né? Que até a morte nos separe, quero te amar eternamente, quero viver contigo eternamente. O pensamento eterno é um pensamento que move cada um de nós. E aqui nós estamos dizendo sobre a eternidade junto com Deus, junto com Jesus. Nós estamos caminhando para o Pentecostes, antes do Pentecostes nós temos aqui a nossa ascensão, o Senhor que leva a nossa humanidade consigo para a eternidade e nos atrai para o céu. O cristianismo vive desse pensamento magno, desse pensamento maior, de um dia nós vivemos todos na eternidade. Aqui então diz, né? Não, não é para essa terra que nós fomos criados. Você não foi feito para essa terra. Você não foi feito para aqui. Nós não fomos feitos para essa terra. O fim para qual Deus nos fez neste mundo, ou nos colocou neste mundo, é que pelas nossas obras mereçamos a eternidade. Obras essa, obras de eternidade. Antes de você cuidar da tua casa, cuidar da tua esposa, do teu marido, cuidar do trabalho, ganhar dinheiro, e um tanto de outras coisas, o primeiro pensamento que você deveria ter, como dizia os santos da igreja, o único negócio, o único negócio que nós deveríamos ter cuidado na vida presente é com a eternidade. Deveríamos trabalhar para cuidar da eternidade, deveríamos viver para cuidar da eternidade, deveríamos nos relacionar com as pessoas cuidando da eternidade. O que a tua vida tem a ver com a eternidade? Se assegurarmos esse negócio, seremos totalmente felizes. Santa Teresa de Ávila, Santo Afonso Maria de Ligório, cita aqui uma frase de Santa Teresa de Ávila, ela dizia o seguinte, que todos os pecados provêm da falta de fé, porque a fé, de acreditar na eternidade, a fé aqui, ela nos faz viver de uma forma diferente. E Santa Teresa de Ávila vai dizer aqui que todos os pecados vêm pela falta de fé, pelo que em fim de vencermos as paixões e as tentações, é mista que frequentemos avivamente a nossa fé, dizendo, credo vita eterna, creio na vida eterna. se você crê na vida eterna, você vai aqui nesta vida se esforçar para você não pecar, para você juntar méritos e não deméritos para você, porque tem duas eternidades, a eternidade condenável eternamente, que é o inferno, ou a realidade eterna, do gozo eterno. E aí então, entra os versículos de hoje aqui. Eles ficaram assustados, cheios de medo, estavam vendo um fantasma, e Jesus então perguntou, por que estáis preocupados? E por que tem dúvidas no coração? Dúvidas no coração? Todos nós temos, eu também tenho dúvidas, mas aonde que chega o limite do meu pensamento, aonde eu duvido, aí entra a minha fé, então aí eu creio, eu acredito. Eu não sei como é que vai dar, eu não sei como é que funciona, eu não sei como isso vai levar, eu não sei, parece para mim um fantasma, parece duvidoso, mas eu quero acreditar. Por quê? Porque nada que está ao meu redor, me satisfaz. Nada que está ao meu redor, completa o meu coração. É um sentimento, de alguém que se converte a Deus, que olha ao redor, e fica insatisfeito com a situação, e quer algo mais. Aí entra a fé, aí entra a nossa fé, aí eu quero ver. E olha que bonito, que depois aí dessa pergunta, por que tem dúvidas no coração, Jesus mostra as mãos e os pés, e diz, sou eu, tocai em mim, em verde. Eu posso tocar o Senhor, eu posso tocar o Senhor, mas eu tenho que acreditar. Eu posso tocar o Senhor, eu posso viver a minha vida, buscando, tentando buscar o Senhor, eu posso tocar o Senhor, eu quero também tocar o Senhor, mas eu tenho que ter fé. Quando eu chego para a missa, quando a igreja fala, fala que nós temos que, ir à missa todo domingo, por exemplo, eu acredito, que a igreja, e que Deus sabe, o que é melhor para mim, então eu vou. Isso é fé. Eu não acredito, que eu tenha o melhor para mim, eu erro muito. Quantas vezes eu erro, quantas vezes você erra, você sabe, realmente, em todos os âmbitos, da tua vida, você sabe, o que é melhor para você? Você sabe, o que é melhor para a tua vida? Santa Teresa de Ávila, repetia muito, para as suas filhas espirituais, uma alma, uma eternidade, uma alma, você só tem, essa vida, para ganhar a eternidade, você só tem, uma chance, e você, que é católico, você, que foi tocado, por Deus, você que ama Jesus, você, que tem o mínimo, de convencimento, que Deus acrescenta, na tua vida, uma alma, uma eternidade, junte méritos, não junte deméritos, junte méritos, na eternidade, para você, se esforce, os seus assuntos, são assuntos da eternidade, o que, que os seus assuntos, o que, que a tua vida, tem a ver, com a eternidade, os seus pensamentos, são mais pensamentos, da terra, de coisas, da carne, de coisas mundanas, ou os seus pensamentos, são pensamentos, da eternidade, são pensamentos, do céu, porque tem tantas dúvidas, no seu coração, as dúvidas, que você tem, no seu coração, a ciência, o governo, eterno, as pessoas, podem dar respostas, acredito que não, tem algumas respostas, que o nosso coração, precisa, que só nós encontramos, no âmbito da fé, acredita, você não vai perder nada, com isso, pela intercessão, de São Xabel, de Mangueluf, e São Padre Pio, de Piotrautina, Santa Teresinha, do Menino Jesus, e o Doce Coração, de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós, e convosco permaneça, para sempre. Amém.